Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui no Centro de Estética, Casa da Beleza. Estou aqui na sala de depilação. Olha o seguinte, nós iremos fazer uma matéria com todo esforço possível. Eu nunca me expus tanto como eu me expus agora. Nós vamos fazer aqui, eu vou tentar, tem que estar aqui nessa maca, para a gente depilar o peito, as costas, na cera quente. O pessoal dizem que as mulheres, principalmente, não doem nada. Eu vou ver, passar por essas experiências. Estou aqui com a Neta, que é a esteticista aqui da Casa da Beleza, aqui do Centro da Beleza, da mulher, da Casa da Beleza. Ela que faz todo tipo de depilação nas mulheres. Agora, Neta, já veio algum homem fazer depilação aqui dos pelos? Boa tarde, eu quero aqui agradecer o desafio de você de fazer esse trabalho. Boa tarde, sejam bem-vindos vocês. Eu, inclusive, trabalho com depilação íntima masculina. E já veio, nós temos vários clientes. Agendamos eles sempre em horários que não tem a mulher, porque muitos ficam constrangidos. Mas existe esse tabu, não sei por quê. Porque hoje em dia o homem precisa se depilar. Precisa para fazer um exame de coração. Às vezes tem muito pelo e fica só aquele buraquinho de pelo, fica feio. Às vezes ele vem só a parar com a máquina. Às vezes se depila com depilação, com cera quente. Às vezes com cera fria. Então, tem muitos homens que vêm só fazer tratamento de facial, tomar uma massagem. Muitos ainda vêm escondidos. Com vergonha. Infelizmente, com vergonha. Não é o seu caso, né? Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou me expor. Eu nunca fiquei assim, gosto de ficar muito sem camisa, em canto nenhum. Nem na praia eu gosto. Mas é pela saúde, né? Para mostrar quando o homem chega aí, beirando os 50, que eu estou perto. É uma questão de higiene. De higiene. Nossa, o homem é muito quente. Está muito quente, transpira muito. E os pelos também prejudicam. Por exemplo, eu me sinto assim muito quando eu estou dormindo, ou na cama, ou na rede, arranca-se os pelos das pernas, das costas. É muito dolorido e poderá causar uma doença, criar um tumor. Então, por isso que eu vou fazer. Pela saúde e também para você, homem, que é peludo, igual a Tony Ham, igual o pé quente, para a gente fazer. Neta, não vai doer nada. De jeito nenhum. Hein? As mulheres não reclamam de dor. Não reclamam. A mulher... Mas a mulher diz que a mulher tem mais coragem que eu, né? Não, a mulher sempre, infelizmente, nós somos bem mais fortes do que os homens. A mulher tem menino, tem dia assim, a gente chora, né? Mas você vai ver que não dói nada. Não dói nada? Não dói nada. Vou estar em boas mãos. Vai. Então, gente, eu vou tirar a camisa aqui. Mas tem que tirar a calça também. Não. Para fazer da altura do cinto, faz o peito, depois você faz as costas ou as costas primeiro. Você quer que eu fique aqui de... De sunguinha, não tem problema. Pelo amor de Deus. É verdade. Vamos lá? Não, eu vou tirar a camisa. Eu vou tirar a camisa. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer isso por vocês, telespectadores, do programa Super Tarde, aqui no Centro de Estéca. Casa da Beleza, aqui na Segundo Marques, aqui no bairro Doze Anos. O telefone aqui é 8892-7714. O da Neta, Neta, o seu telefone... 8899994. Então, meu amigo Salsicha, põe aí o telefone da Neta aqui, a esteticista da Casa da Beleza, 8899994. Eita, a partir de agora o sofrimento do Pequentes. Vamos ver isso aí. Essa matéria vai dar o que falar, gente. Tenho certeza. Vou fazer isso, mas em nome da saúde, em nome aí dos homens que querem também manter a sua saúde em dia e ficar assim com o peito muito bonito. Não é o caso do Pequente, tem aquele peito fado, né? Mas vamos lá. Olha, gente, já tirei aqui a camisa, tá aqui todo pelado, igual um... Salsicha, você se lembra daquele filme do Tony Ramos? Se fosse... Se eu fosse você... O Tony Ramos passou lá na... Bota aí, Salsicha, aquela parte que ele entra no salão que a pessoa arranca o pelo assim das costas dele. Então, você vai ver daqui a pouquinho o sofrimento do Pequente. Vamos lá. Gente, vou subir aqui na maca. Vou primeiro as costas. Ixi, Maria, o sofrimento vai ser agora. Vamos lá. Fala, meu Deus. O que é que eu tô fazendo aqui? Primeiro a gente faz uma sepsia, uma limpeza com álcool a 70, só pra tirar o suor, a gordura da pele. O sal. O sal, exatamente. Pode existir aí? Pode não. Agora não pode mais não. Pessoal, onde é que eu vim me meter nesse negócio aqui, viu? Vocês aí estão em casa. Disse que não dói nada. Eu acho que eu aguento. Mas vamos ver, né? Tô fazendo isso aí, gente, em nome da saúde, viu? Em nome da saúde do homem. Nós estamos chegando na beirana da casa da minha idade, né? Pra ver... Como é que vai dar esse negócio aí. Vamos lá. Pronto, aqui a gente vai começar. Relaxe. Relaxe, que não dói nada. Relaxe. Relaxe. Depois você ainda tem direito a uma massagem relaxante. Relaxe. Ai. Ui. É uma depilação rápida. Não dói nada. Não dói nada. Vai ficando vermelhinho, mas é normal. Porque a pele é repuxada, é claro, pelo. Mas você percebe que até ele vai se acostumando. Ah, meu Deus. Sai. Tem muitas pessoas que fazem por uma questão de beleza também. Mas a reta não dói nada mais, é nas costas ou no peito? No peito dói mais. Ah, que malha. Isso tudo é brincadeira que ele tá fazendo, que não tá doendo nada. Não. 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 Aqui já é o acabamento dessa lateral das costas. Aí existe um gel maciado, maciado. Esse é o gel calmante. Calmante, acalma a pele. É, para acalmar a pele. Depois ainda tem um... Começou um pouco doido, mas está até indo bom. Só não sei da parte da frente, do peito. Isso dói mais. Aqui nas costas doem um pouquinho. Mas começava primeiro, as outras, e ficava nas pernas logo, né? Pelo amor de Deus. Não, vamos aqui para o outro lado. É, para o outro lado.